Por que a cidade do Recife tem esse nome? De onde ele veio? Caiu do céu? Não, veio do mar! É, mas como? De caravela? Também não! De caravela veio o primeiro nome que a cidade teve! Maurício! É, cidade Maurícia! Em homenagem ao grande navegador Maurício de Nassau! Aquele conde alemão que administrou a gente nos tempos da província! É, agora o nome Recife veio do mar porque o nosso litoral tem um imenso cinturão de pedras naturais! São os arrecifes! Palavra de origem árabe que significa calçada! Já pensou? O Recife não tem calçada só nas ruas! Não! Tem no mar! Não dá orgulho! O Recife não tem calçada só nas ruas! 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 Legenda Adriana Zanotto